Olha, nós estamos aqui no mega evento promovido pelo ICI, Instituto Clínico da Imagem Dois anos de muito sucesso E hoje você tem o privilégio de participar dessa mega programação Diversos cantores evangélicos como o Robson do Acordeon e a Shirley Cavalhais Cantora de nome e renome Cantora que começou sua carreira nos anos 70 46 anos de história Conhecida no Brasil inteiro Hoje trará as canções que marcaram gerações A Shirley mora no Rio de Janeiro Mas foi convidada Esse ICI, que é o Instituto Clínico da Imagem Joel Dias a convidou para abrilhantar esse aniversário da clínica Dois anos de muito sucesso Você é bem-vindo a esse canal Todos que estão conosco aqui pela Nordeste TV, a Gazeta Popular Certamente será impactado, abençoado Com canções maravilhosas para o meu elevo, para o nosso elevo espiritual Fica aqui Está sendo ótimo, né? Você está conseguindo enxergar alguma coisa mesmo? Muito pouco, muita gente É? É, mas o propósito aqui é Deus É Deus, né? É Tem gente aqui da igreja, da igreja Nova Unção O que é que vocês estão achando da programação? Muito boa E era de Serrinha, é isso? Isso, a gente veio com o pastor Ismael Uma caravana de Serrinha, um abraço aí meu amigo pastor Ismael Eu conheço da época do projeto Cristo em Casa, lá do Rio de Janeiro, né? Dos anos 90 Tempo, né? Não sou eu que sou a sua rainha, não A gente também está junto, né? Nessa história, né? É complicado Oi gente, se inscreva neste canal E deixa um like E deixa um like E a vida agora, que a presidência é Jesus O que eu vejo, a mensagem é da cruz Agora eu sou a família de mim Em nome de Jesus, não foi a minha vida Sou quem da minha vida A infusão, defesa Mais do mundo, o que foi a pregação Toda grande obra, não posso parar Tenho uma nova obra, para ensinar Não vou lhe dar A minha atenção, que Deus tem pra mim Eu tomava o mão Eu vou me amar, vou falar de Deus Se eu me inspirou na trampa Você me louco na luz Você me impreperá Na salvação Chega no céu, recebeu a seu baladão Eu vou juntar Que sombra aqui na terra A onda da se come É ferro de consome O céu não haverá Tristeza e nem dor Mas é só alegria Na presença do Senhor Não vou juntar Que sombra aqui na terra A onda da se come É ferro de consome Se eu não haverá tristeza em nenhum, se é só uma alegria na presença do Senhor. Obrigado, meu irmão. Quero agradecer a todos da cidade de Santo Antônio, que sempre nos acolhe com o maior amor, com o maior afeto, sempre de braços abertos, quando chego aqui. Cidade que eu aprendi a amar. Estava até dizendo à minha esposa, eu disse que estou vendo a hora de a gente vir morar aqui em Santo Antônio. E quem quiser nos trazer para seu evento, para sua igreja, o contato é 849-9420-9430. O Instagram, Robson Louvô Sanfonado. O YouTube, Robson Louvô Sanfonado. Lá você nos encontra, vê nosso ministério. E estamos à disposição do reino para fazer a obra em todo o tempo. Vamos acompanhar um pouco também da banda Canaã, aqui de Redenção, Distrito de Santo Antônio. Vamos lá. E na hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, Sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca ouve, não haverá. O homem te prometeu e depois te arrependeu, mas fiel é Deus. É só eu, viu? Fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. E não falha, não dada, mas sempre chega, na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, pois Ele, se ela for sua palavra, não vai passar. Banda Canaã, louvando a Deus, mostrando o talento da nossa terra. Mas espero ver assim como Ele é, ah, 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 eu quero ver. Oh, oh, manda abraçar esse véu, e manda a monta e escuta no céu. Olha, muita gente aqui, num calçadão, muita gente usando como arquibancada, acompanhando aqui a programação. Né, Zezinho? Chegou agora? Cheguei agora. Vai acompanhar a Shirley? Com certeza, né? Arquibancada, tem gente de todos. Você vê de onde? Serrinha. Serrinha? Tá gostando? Sim. Tá conseguindo ver alguma coisa? Mais ou menos. Olha aí, olha aí, muita gente buscando aqui esse momento espiritual. E aí, o que é que tá achando da programação? Tá sendo ótimo, né? Você tá conseguindo enxergar alguma coisa mesmo? Muito pouco, muita gente. É? É, mas o propósito aqui é Deus. É Deus, né? É. Pera aí. Olha, tem gente aqui da igreja, da igreja Nova Unção. O que é que vocês estão achando da programação? Muito boa. E era de Serrinha, é isso? Isso, a gente veio com o pastor Ismael. Olha, uma caravana de Serrinha. Um abraço aí, meu amigo pastor Ismael. A turma está concentrada aqui, ouvindo louvores maravilhosos. Tudo na paz. Maravilha. Essa turma veio de onde? De montanhas. Montanhas. Tem caravana de montanhas aqui. Qual a sua igreja? Igreja. Igreja de Cristo no Brasil. É a igreja de Cristo no Brasil. Pastor Edmilson, a igreja de Cristo no Brasil, com uma caravana de mais de cinco carros. Mais de cinco carros. E aí, tá sendo bênção? São a vitória. Amém. Amém. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E aí, o que você está achando da programação? Tem sido uma bênção, né? Para a nossa cidade, esse momento de adoração aqui. Amém, meu irmão. E aqui, encontramos aqui Marconi, da equipadora. Ele que foi o protagonista de um grande evento aqui. A quinta edição da Cruzada. Deus é fiel. Qual é o nome da Cruzada? Esqueceu também, né? Cruzada da gratidão. Lembrei, né? É isso? Quinta Cruzada da Gratidão, que tivemos agora dia 20 de abril. Com a Alice e Maciel. A Alice. Olha, e convidados. Sucesso, sucesso. Sucesso, amém. Foi sucesso, não foi mesmo? Com certeza. Muita gente e com certeza virá novas edições da Cruzada da Gratidão. População para a cidade vizinha, muito bom. Um aniversário da clínica de dois anos e uma adoração a Cristo. Que nós viemos aqui não só pelo aniversário da clínica, mas sim para adorar. Nosso foco é Cristo e viemos adorar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Por estarem aqui A contribuição de vocês hoje É que isso daqui existe Porque muitos de vocês São nossos clientes e estão aqui Entendam Essa clínica é uma obra de Deus Para a minha vida E para a vida de vocês E nós vamos continuar nessa fé E nesse acreditar Muito obrigado, Deus abençoe Deus abençoe Porque o momento mais esperado Toda essa noite É uma noite especial Todas as atrações Que por aqui passaram Foram especiais E nos ajudaram A louvar e agradecer Ao nome do nosso Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Mas eu quero chamar Com muita alegria Em meu coração Para juntos louvarmos ao nosso Deus Ela A mais esperada Nesta noite Com vocês Shirley Carvalho Olha aí, olha que benção aí Que momento lindo Rapaz do Senhor Amém? Amém Meu Deus Quero glorificar o Senhor Jesus Neste lugar Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabiz baixo e sem direção Te sentindo tão Coração 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 passando Amém Coração passando angustiado Em seu peito Você vive mal Coração passando a beira do caminho Coração passando a beira do caminho É todo dia a mesma coisa Que você se cansou Coração passando a beira do caminho 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 Olha que momento ímpar, momento sobrenatural, você acompanhando essa grande programação, aniversário do ICI em Santo Antônio do Salto da Ossa. Você está acompanhando o melhor da música gospel aqui no ICI em Santo Antônio do Salto da Ossa. Deus Tremendo! Música 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 Você está acompanhando aqui ao vivo canções maravilhosas com a cantora Shirley Cavalhais no aniversário de dois anos do ICI no Instituto Clínico da Imagem. Acompanhe os melhores momentos. Música 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 Quem crê Quem crê É uma das canções mais aguardadas Canção dos anos 90 Que realmente Transformou vidas Lembro-me muito bem na época lá no Rio de Janeiro Através da rádio Melodia FM A rádio mais ouvida do Brasil Essa canção Tocava em disparada Faraó Oh Deus Que já és A ti lá na sua visão Pois já és a Deus do amor Que Deus lhe falou Por que Eu amo a minha Toca Nessa O mar te abriu O mar te abriu Eis a coisa linda Eis a coisa linda Eis a minha O mar te abriu O mar te abriu Eis a coisa linda Ele é isso Eis a coisa linda Na frente seguida E a noite pra ele acontecer A noite que é dia E o Israel Prevaleu-se e a minha Cadê a ciência e a minha O Senhor é o Senhor E a noite Faz a nossa cidade O Senhor é o Senhor E a igreja também canta E a noite O Senhor é o Senhor E a noite Os playbacks estão Se acabando, não estão aguentando A pressão dos céus Mas Deus providenciou a banda Canaã Pra abençoar a noite A noite Do povo de Deus E a apresentação Da Chirme Cavalhais A guerra Ei, moço O medo não me parou A guerra A guerra Eu não fui feliz Mas a experiência Ficou Eu não me calei E não vou me falar Enquanto o tempo Eu não vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Sei que este vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a sua esperança Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Um céu de ousadinho Um céu de ousadinho Um céu de ousadinho Ele curta Ele curta Ele curta Ele curta Ele curta Se acalhe Na batalha Eu vou te ir Vou lutar Um céu de ousadinho Ele curta Se acalhar Você crita E se acalhar Um céu de ousadinho рры овать Queria, oh Senhor, frente a frente, cantaria naquele imenso choral. Senhor, que quero vir ali reunidos, cantando, lançando as falas ao rei. Pede esse meu pensamento, Senhor, verdade, vou falar com a lei. Estamos chegando ao final dessa programação maravilhosa. Joel, parabéns, defina esse momento. Incrível, maravilhoso, né? Foi um momento sensacional, onde os louvores foram maravilhosos, né? A programação correu toda muito bem. Quer dizer, eu acho que foi um dos melhores eventos que foi feito aqui na cidade, né? E a presença de Chile que abrilhantou tanto esse evento, né? E tudo foi feito com carinho, com prazer, para entregar à população o melhor possível, como é o nosso objetivo do Instituto Clínico, sempre entregar o melhor. Um presente do ICI e em breve estaremos inaugurando a outra clínica. É, vamos inaugurar a unidade de Parnamirim. Daqui uns 10, 15 dias, as chuvas não nos deixaram fazer a programação semana passada, mas daqui uns 15 dias, no máximo, nós estaremos inaugurando a de Parnamirim. E a Nordeste TV, como sempre, fazendo toda a cobertura. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.